Peraí, doutor Afonso, do que o senhor tá falando? Não tô entendendo. Não adianta fazer essa cara desentendido, não. Eu sei tudo, Tony. Eu sei que você roubou a fórmula do adoçante. E avendeu o Alcriver. Doutor Afonso, onde é que o senhor tirou essa ideia? Eu sei que o senhor não vai com a minha cara, mas daí ia começar a me perseguir dessa forma. Você é um sujeito muito baixo, Tony. Nega e vai continuar negando até a morte. Gente, eu sei que você roubou a fórmula. Tomou a fórmula do Edgar. Comprou-a da forma mais baixa, mais viu possível, aproveitando-se de um momento delicado na vida do Edgar. Nego? Eu nego sim, vou negar até morrer, porque isso tudo é uma mentira, doutor Afonso. Alguém deve ter comprado o Edgar. Quem comprou sim, você comprou o Edgar. Doutor Afonso, mesmo que eu quisesse entrar numa negociação dessas, onde é que eu ia arranjar dinheiro pra isso? Você fez tudo isso pra incriminar a preta, não foi? Preta? Mas o que eu tenho contra a preta, doutor Afonso? Isso não faz o menor sentido. Não sou eu que tenho que ficar dando explicações que são suas. Você tem que me explicar tudo isso. Mesmo na sua posição, o senhor me acusando, o senhor sabe que isso não faz sentido, doutor Afonso. Pra que eu ia me envolver num negócio sabendo que eu podia ser facilmente apanhado? A Bárbara! O que eu teria contra a preta? A Bárbara! Ela sabe de toda a tranoia, não sabe? Ela sabe que você me roubou a fórmula. Não sabe? Ou você bolou tudo isso por conta própria? Afonso, eu não bolei nada, eu não fiz nada! Vou lhe dar duas opções, dúvidas. Você assume essa verdade que eu estou cansado de conhecer. Ou então eu processo você, pena de injustiça, processo. Ah, eu acabo com você, doido. Eu acabo com você. Eu acabo com você, eu boto você na cadeia. Um bicho de truco a sua vida. Eu estrago você. Sim! Como se esmaga um verme. E você sabe que eu posso fazer disso, sabe? Sabe? Porque pra mim você não passa de uma formiguinha que se esmaga com o dedo mínimo de um pé. O senhor não pode falar comigo assim não, viu? O senhor não tem prova nenhuma contra mim. Isso tudo é um plano muito bem urdido que eles armaram pra me incriminar diante dos senhores. Eu tenho que perceber isso. Eu queria ver você reafirmar tudo isso com essa empáfia toda perante um tribunal cara a cara com o Edgar. Mas que seja, chama o Edgar aqui. Eu não tenho medo nenhum dele, chama. Eu juro, doutor Afonso, eu sou inocente. A preta tá querendo me incriminar. Já viram aqui no segurança. Eu vou botar você pra fora desse prédio a ponta pés. Mas isso, eu sou casado com a sua nora. Eu sou padrasto do seu neto, doutor Afonso. Não menciona meu neto. E se você fizer alguma coisa contra ele, Tony, eu mato você. O que é isso, doutor Afonso? Com minhas próprias mãos. E você sabe que eu faço isso. Eu mato você. Doutor Afonso, pensa um pouco. Se a gente vai andar aqui pra fora. Doutor Afonso, eu sou inocente. O senhor não tem que eu jure. Rápido, por exemplo. Me solta! Eu juro pro senhor, eu sou inocente. O senhor não respeita suas famílias? Isso é absurdo. Eu não posso ser tratado desse jeito. Você está sendo tratado como merece. Com o marginal que você é. Põe ele pra fora. E cuide pra que nunca mais ele põe os pés aqui dentro. E cuidado no caminho pra ele não passar a mão em alguma coisa. Porque isso aí é ladrão. Não vai ficar assim, não. Ladrão. Eu vou voltar a ver sua foto. Para com esse ladrão, sado. Doutor Afonso, pelo amor de Deus. O que foi que o Tony fez, doutor Afonso? Isso aqui está precisando de uma boa dedetização, sabe? Eu vou ser dono disso tudo aqui. Eu vou ser dono disso tudo. Eu vou botar todo mundo na rua, viu? Eu vou ser antes que vocês imaginem. Desgraçado. Desgraçado.